Celebra-se hoje o Dia do Atletismo Infantil. Para assinalar a data este ano, o órgão máximo do atletismo mundial lançou o desafio da Milha Mundial World Male Challenge. A escola de atletismo Planalte, na Ilha do Sal, atendeu ao chamado e levou ontem 110 crianças à pista do estádio Marcelo Leitão. Dos pequeninos aos mais crescidos e cada um à sua velocidade, as 110 crianças percorreram um quilómetro ao longo da pista do estádio Marcelo Leitão. A iniciativa da escola Planalte foi para assinalar o Dia do Atletismo Infantil, respondendo ao desafio de uma milha lançado pela World Athletics. Eles dão diretrizes do que querem fazer dentro deste programa, que seria um milha e levar o maior número de crianças à volta do mundo inteiro a fazer um milha. Eles têm programado 500 milhões de milha à volta do mundo inteiro. Nós não acabamos por, a Associação Escola de Atletismo Lina Sal, sendo um membro da World Athletics também, não acabamos por abraçá-lo e não participar 110 quilómetros, já não acabamos de fazer 110 quilómetros ali no estádio para comemorar este dia. O Dia do Atletismo Infantil, celebrado a 7 de maio, tem, segundo o Américo Monteiro, o objetivo de incentivar as crianças de todo o mundo a se movimentarem e a serem mais ativas. A Laiafo, por exemplo, teve-se preocupação em fazer um modelo de atletismo direcionado para meninos, para traços de sedentarismo, porque foi da paródia que meninos estavam muito sedentários e eles precisavam de movimentar. E o World Athletics também, ele também é exótica de levar meninos a se movimentar, a se desenvolver essas competências atléticas. E, que se há dentro das brincadeiras do atletismo, surgir grandes atletas também. O próximo evento da Escola Planal será uma prova de cross-country, agendada para 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Apesar do foco serem as crianças, Américo Monteiro diz que a prova será aberta ao público em geral e às empresas que queiram participar com o seu grupo de atletas, por isso apela à participação massiva.